O clareamento dental é um procedimento estético e como um procedimento estético, ele visa recuperar a autoestima do paciente e tem que ser um procedimento totalmente indolor. Então, foi preconizada uma técnica pelo professor Dr. Dizel Vieira, que nós fazemos um procedimento relacionado com o tempo de aplicação do produto. E essa técnica foi comprovada por vários casos clínicos que nós já fizemos, tanto em consultório como nos cursos, e é um procedimento totalmente indolor. Inclusive, o caso que nós vamos apresentar hoje, o paciente estava até com receio de fazer por ter escutado de amigos, que é uma coisa muito dolorida, causa muita sensibilidade. E pelo fato de ele ser um fumante compulsivo e tomar muito café, muito vinho, ele me procurou para fazer esse procedimento e ele saiu com a cor desejada que ele queria. Então, como nós vamos ver nesse procedimento, é uma técnica muito simples e, como eu falei antes, nós estamos baseados só no tempo. Então, foi um procedimento que nas três aplicações da primeira sessão, nós consumimos 12 minutos apenas, para não causar sensibilidade no dente. Então, foi colocado o abridor de boca, feita a profilaxia, tomada de cor, barreira gengival e aí iniciamos o procedimento da colocação do gel, que nós deixamos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse procedimento pode ser feito, no máximo, até quatro sessões de três aplicações em cada sessão. E aí 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 bem, a autoestima melhorou, outra coisa.